Música Me interesse ser lá do teu Tal bem que percebi O desarmo me convenceu Atravessa o meu peito meu Liga o meu peito teu Vê se acha um conforto Ao tom que eu sou Sabe, sonho demais com você Tem teu perfume E meu poder todo Bem-vindo ao que eu sou Ela vem nos sonhos me amar Nem pergunto ao menos quem sou Peço ao sono pra me afogar Me sufoco em meu cobertor Pra não acordar Pra não acordar Música Me interesse ser lá do teu Tal bem ninguém percebeu Me desarmo me convenceu Atravessa o meu peito meu Liga o meu peito teu Vê se acha um conforto Ao tom que eu sou Sabe, sonho demais com você Tem teu perfume E meu corpo eu sou Sabe, sonho demais com você Sabe, tchururu Bem-vindo ao que eu sou Ela vem nos sonhos me amar Me pergunta ao menos quem sou Me pergunta ao menos quem sou Peço ao sono pra me afogar Me sufoco em meu cobertor Pra não acordar Pra não acordar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau